Quem sabe hoje não tem quartos de motel Quem sabe hoje no improviso rola um lance Quem sabe hoje vai ser mesa de boteco Cê já pensou mas tá mentindo que não quer Dentro do bala, depois do rolê No banco de trás rola um cine privê O tempo congela pra gente não ver Dentro do bala, depois do rolê Dentro do bala, depois do rolê No banco de trás rola um cine privê O tempo congela pra gente não ver Dentro do bala, depois do rolê Dentro do bala, depois do rolê No banco de trás rola um cine privê O tempo congela pra gente não ver Dentro do bala, depois do rolê Um brinde é saideira, nós dois pro crime Rádio ligado, nos seis cilindros Doze caneco grave bate um romance Mas se enxaveco, me saciante Vai se entregar de banda pra esse maluqueiro Se eu falo poesia nem precisa travesseiro Sua pele macia, dentada no banco Mentiu pra ficar e tá tomando um pouco Quem sabe hoje não tem quartos de motel Quem sabe hoje no improviso rola um lance Quem sabe hoje vai ser mesas de boteco Cê já pensou, mas tá mentindo que não quer Dentro do bala, depois do rolê No banco de trás rola um cine privê O tempo congela pra gente não ver Dentro do bala, depois do rolê Dentro do bala, depois do rolê No banco de trás rola um cine privê O tempo congela pra gente não ver Dentro do bala, depois do rolê Dentro do bala, depois do rolê No banco de trás rola um cine privê O tempo congela pra gente não ver Dentro do bala, depois do rolê Últimas palavras, dentro do bala Sentimento já foi, na madrugada Se iludir é melhor que medir pra ficar Depois que vai embora é ligar pra voltar Desejar é querer muito mais que se quer Assume isso logo que é isso que tu quer Quer fazer bobagem, dentro da nave No porta-malas, batendo grave Quem sabe hoje não tem quartos de motel Quem sabe hoje no improviso rola um lance Quem sabe hoje vai ser mesa de hipoteco Cê já pensou, mas tá mentindo que não quer Dentro do bala, depois do rolê No banco de trás rola um cine privê O tempo congela pra gente não ver Dentro do bala, depois do rolê Dentro do bala, depois do rolê No banco de trás rola um cine privê O tempo congela pra gente não ver Dentro do bala, depois do rolê Dentro do bala, depois do rolê No banco de trás rola um cine privê O tempo congela pra gente não ver Dentro do bala, depois do rolê No banco de trás rola um dez O tempo com o do lihat